Moda feminina dia a dia e também festa aqui na Beautyland. Olha só o que eles prepararam para essa promoção 4 dias de loucura. São malhas de 35 por 20 reais, qualquer modelinho você pode escolher à vontade. Olha só as coloridas, de gola alta, tem as mais quentinhas também, qualquer uma de 35 por 20 reais. Beautyland, loja 222, aqui no piso metrô, telefone 6192 9572. Não perca, Beautyland.